Eu gosto de pensar que nesse teto aqui na verdade tem o céu E essa parede aqui de trás, que é a parede da cozinha do meu apartamento Onde fica esse quartinho daqui, porque esse quarto aqui é a minha edícula E é aqui que eu entro pra mudar pra um outro tipo de fazer Aqui tem um suporte para os tecidos pretos que me ajudam a criar uma porta Em que eu posso passar, mas que a luz não entra Do lado de dentro tem um exaustor e um pouco mais de tecidos A primeira coisa que a gente vê quando a gente entra são esse monte de papéis fotográficos Que ficam embaixo da bancada Aqui tem, enfim, tem um pouco de coisa montada para revelar a FIMER 8x10 Aqui na prateleira tem uma série de livros Alguns outros itens que são muito importantes Um pouco de música Algumas lentes de ampliador Pro lado de cá ficam os dois ampliadores, que ficam cobertos com um plastiquinho Um ELWOOD 5x7 polegadas e um DURST 6x9 centímetros E um pouco de bagunça está sempre aqui embaixo deles Lá embaixo fica um monte de outras coisas de revelação Tem sempre algumas coisas que não são do laboratório, mas que ficam aqui Porque aqui acaba sendo um lugar onde não é passagem E aqui tem uma processadora colorida Uma nova Eu vou acender a luz desse outro lado Aqui é um quartinho Que seria o banheiro Onde tem todas as coisas de revelação de filme Tem uma pia pequena Muitas garrafas de químicos espalhadas pelo chão E Vários produtos químicos nessa outra prateleira E nessa daqui também Que fica bem juntinho da porta É super difícil de ver Enfim Essa é a minha edícula Que ainda não existe Mas que é um quarto de empregada Onde eu faço tudo o que eu tenho que fazer No laboratório analógico O resto a gente faz no ateliê Que eu vou mostrar num outro vídeo